Se isso aqui voltar a subir, eu acho que vai ser aquela movimentação que, cara, vai altcoin voltar a pampar, Ethereum volta a animar, sabe? Então isso aqui acho que tá muito ligado. Exatamente, e tu vai quase dobrar a quantidade de bitcoins trocando BTC por Ethereum, né? Fala, fofas! Meu nome é Augusto Baques. E antes de continuar o vídeo, quero deixar um recado pra vocês. Se tu precisar de ajuda, precisar de ajuda na parte educacional, basta clicar no link da descrição e adquirir o CryptoBlinders, tá? Que é um curso, é um investimento que vai te dar um retorno absurdo em relação ao investimento, tá? Porque conhecimento é poder, conhecimento é que te traz calma e dinheiro. Tem 200 aulas lá que você pode ir fazendo aos poucos. Aqui do Ethereum, o ponto que tava me chamando bastante atenção era justamente o gráfico do Ethereum frente ao Bitcoin, cara. Deixa eu colocar só um gráfico limpo aqui. Pronto, ó. Isso daqui, eu tava olhando isso aqui no mensal, e aí o ponto que eu tava olhando aqui, ó, desde esse fundo aqui, que foi o ponto máximo do Bitcoin ali antes do ciclo passado, né? A gente viu que, ó, esse aqui foi o fundo do Bitcoin. Vou colocar a marcada aqui. Pronto. Esse aqui foi o fundo do Bitcoin. Novembro, dezembro de 2022. Desde então, o Bitcoin deu uma surra no Ethereum, cara. Esse gráfico da Sendo mostra o quão forte foi o Bitcoin, né? E aí eu coloquei aqui, ó, peguei essa retração pra ver até onde tava esse ponto. E tamo chegando próximo aqui a meu 1.8. E aí, cara, aqui pra mim seria um ótimo ponto de compra. Caralho. Ainda mais olhando essa movimentação aqui, Augustão, que me chamou a atenção, ó. Que seria justamente esse topo anterior, sabe? Cara, batendo aqui é o sonho do sonho. Se isso aqui volta a subir... É. Se isso aqui volta a subir, eu acho que vai ser aquela movimentação que, cara, é... Vai altcoin voltar a pampar, Ethereum volta a animar, sabe? Então isso aqui eu acho que tá muito ligado. Exatamente. E tu vai quase dobrar a quantidade de Bitcoins trocando BTC por Ethereum, né? Sim. Perfeito. É. A ideia é essa. Quando a gente pega aqui o upside, pelo menos até o topo. Não vou nem dizer que vai romper. Só dizer que vai chegar ali no ponto anterior. É. Só até o topo vai dar quase 100% de alto. Ó. Seria 80%. É. 80%. Aqui não tô nem indo na máxima. Eu tô de olho todo dia nesse gráfico. Eu tô de olho todo dia nesse gráfico, porque é essa alta que eu quero pegar. Eu quero tentar dobrar minha quantidade de Bitcoins segurando Ethereum. Uhum. E aí, cara, olhando aqui, parece que tá desenhando... É porque segue aquele plano, cara, tipo, que é do quê? Primeiro sobe o Bitcoin, depois vem o momento do Ethereum. Isso. E por último a gente tem a alt-season, né? Isso. E acho que aqui a gente tá chegando próximo a essa movimentação em que o Bitcoin tá, tipo assim, dando um surra em todo mundo e vai chegar o momento do Ethereum. É o que eu quero ver. Mas só vai dar essa surra quando furar os 70 mil, começar a Gozolândia, né? A gente não entrou na fase Gozolândia ainda, né? Ainda não tá. Ainda tá. Aqui tá caindo ainda. Não fez o pivote de alto, não mostrou a reversão. Não fez fundo ainda. Exatamente. Ainda é mais seguro comprar Bitcoin nesse sentido aqui. Mas se ele superar o 0,051, aí ele faz fundo. Sim, sim. Entendeu? Sim, entendo. No semanal. Quando ele superar o 0,051 ali, ó, que é o de cima, aí vai fazer fundo, né? Aí é hora de trocar a BTC por Ethereum pra tentar arriscar ali a inversão. Mas o semanal pode colocar ele embaixo. Eu uso aqui o RSI estocástico. Olha só que interessante, ó. Aqui no mensal mesmo, cara, ele fica um tempão aqui embaixo, ó. E aí quando ele sobe, é realmente isso aqui coincide com o alt-season. Que é esse momento em que o Ethereum performa melhor que o Bitcoin. O RSI estocástico, esse aqui, ó. Tá, mas o normal ou tu modificou ele? Não, eu só mudei a cor mesmo. Esse aqui, ó. Ah, tá. Tá bonito. Pra ficar da autônica também. É, ficou legal. Eu tenho uma parte do... Eu tenho... Eu teve uma fase na minha vida que eu usava gráfico cinza também. Eu acho bem legal, assim, também. Porque daí tu deixa tudo coloridão e fica marcado, né? Sim, sim. E, cara, aí é essa movimentação aqui que eu tô aguardando. Tipo, pô, tá lindo, né? Tipo, fez aqui... É só botar também uma LTB ali, ó. Bota uma LTB ali de cima, até embaixo. E aí quando inverter, vai marcar fundo também. Aí, ó. Fala aqui, mais ou menos. Isso, deixa uma LTB. Maravilha. Quando inverter, marca fundo, tu entra em Ethereum. Troca BTC por Ethereum. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado. Não vai mais existir o CryptoBlinders depois. Então, o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto. Já eu baixei o preço. É o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar, né? Pra as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o CryptoBlinders. Mas é pra aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, pra fazer dinheiro no mercado e cripto. Obrigado.